BABY A linda gotinha Meninos e meninas, aqui está a Bubba! Viva! Viva! Viva Bubba! Olá Bubba, como vai você? Estou bem mamãe, mas onde está o Bubba? O Bubba está brincando com a água Ah, isso é ótimo! Eu também quero brincar com a água! Puxa! Nós também queremos brincar com a gotinha tipe! Bubba! A Bubba vai brincar com você! Está certo mamãe, tudo bem! Eu estou aqui! Brincando com a gotinha tipe! Olá Bubba, como vai? Estou bem! E como vão vocês amiguinhos? Tudo está perfeito! Mais ou menos! Mas Bubba, o que você está fazendo? Eu estou esperando a chuva cair! Certo! Então também posso esperar pela chuva? Sim! Também podemos esperar pela Bubba e chuva? Certo! Concordo! Vamos esperar juntos pela Bubba e chuva! Mas por que estamos esperando a chuva? Porque eu quero abrir o meu guarda-chuva! Eu tenho uma ideia! O que? Vamos abrir o guarda-chuva e talvez a chuva venha! Olá! Sou uma sorridente flor E faço tudo com amor Minha fragança é muito doce Também adoram minha cor Olá, Bubba e flor sorridente! Bravo! Ah, o que você acha, Bubba e flor? Nós devemos saber o guarda-chuva? Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não acho não... 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 Eu também não! Sou uma sorridente flor Eu faço tudo com amor Nós vamos tentar assim mesmo Bubba! Bubba! Vocês gostariam de cantar a canção das gotas da chuva? Sim! Quando estão pulando, vão me agitando Pulo, pulo sem parar Vou pra cima, vou pra baixo Não me canso de pular Tip-tipi, ei, sou eu Na conta da água eu sou Se você olhar bem pra cá Verá que eu adoro o pub Tip, tip, é isso eu Na conta da água eu sou Se você olhar bem pra cá Verá que eu adoro o pub Verá que eu adoro o pub Verá que eu adoro o pub Tip, tip, é isso eu Pra vocês eu cantarei Se você olhar bem pra mim Verá que eu adoro o pub Verá que eu adoro o pub Verá que eu adoro o pub Nossa, está chovendo! Bub, estou ficando molhada Vamos ficar embaixo do guarda-chuva Ótima ideia! Puxa, isso é divertido! Puxa, está chovendo! É divertido! Estamos embaixo do guarda-chuva Bub! O que? Eu tenho uma outra ideia Que tipo de ideia? Está chovendo Vamos pra casa? É mesmo Ah, está bem Bub, Bubá É uma ótima ideia Está chovendo Venham pra casa Até mais tarde, Bub, Bubá! Tip, tip, é isso eu Uma gota d'água eu sou Se você olhar bem pra mim Verá que eu adoro o pub Verá que eu adoro o pub Até logo, amiguinhos Até logo, botinha tip! Até a próxima vez Tchau, tchau! Versão brasileira Centauro Tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Viva, Lupe Tchau, tchau